Mas por que eu falo que hoje eu já perdi a fé na educação, que eu não acredito na educação como ela é um fator de... A educação como um todo, principalmente aqui no Brasil, um fator de que vai mudar a vida de milhões de pessoas como poderia alcançar. Eu vejo que hoje a educação é muito pra inglês ver, sabe? É uma postura que você tem que seguir de sociedade, ah, vai lá, joga o menino lá dentro. O professor comprometido vai ser expurgado do sistema, porque tem professor comprometido. O professor que é comprometido, para os alunos ele é o cara chato, ele é o cara nojento. Para os demais colegas ele é o cara que vai dar problema. Por quê? Estou falando para os outros professores. Então, assim, hoje o conteúdo que a gente assiste, que a gente leva, é um conteúdo não para formação de cidadão, é um conteúdo para formação de papagaio que vai tentar decoreba ali e vai lembrar de coisas. Então, eu brinquei com vocês agora um pouco, a fórmula de Bhaskara, vocês lembram? Ah, o pi, o número todo pi. Ah, mas qual que é a capital do Azerbaijão, não sei o quê. Então, assim, é um conteúdo que eu vejo que é para quem quer se adequar. Para isso, o cara chega num momento que ele quer fazer matemática. Então, assim, eu acho que se a gente focasse, primeiro, educação financeira. O que adianta o cara decorar todos, e tem um cara, o cara é até de esquerda, mas é esquerda, chama Amon, lá do Amazonas. O cara acabou de, vou colocar o projeto agora, de que é a educação financeira desde a base. Só que esse projeto não vai ser aprovado. Por quê? Porque se ele for aprovado, ele vai ter que mudar toda a estrutura. Tem professor que sabe dar aula de educação financeira, a maioria dos professores está quebrado. Você pega os professores aí, o cara ganha aí, sei lá, no final de carreira, às vezes está até aposentado, o cara está ganhando aí 5, 10 mil por mês, um professor. O cara está atolado até o pescoço de consignado. O cara tem financiamento, o cara está ajudando os filhos, porque os filhos não dão conta de sair do atoleiro. Então, o cara está vivendo uma vida difícil. Esse cara que vai ser o professor de educação financeira, possui ele. Então, se o projeto for aprovado, você tem que mexer em toda a estrutura. Então, primeira coisa, eu, na minha visão, educação financeira. Você tem que começar desde o comecinho, você tem que chegar aos alunos ali e falar, ó, vocês vão aprender a lidar com o dinheiro de vocês. Nós vamos distribuir tanto aqui, um dinheiro imaginário da escola, por exemplo. Ó, 60 tantos reais, tantos de dinheiro aqui. Vocês vão fazer negociações entre vocês aqui e, no final, quem tem mais dinheiro tem mais nota da prova. Quem tem menos, tem menos. Então, nós vamos ensinando para vocês como vocês vão fazer negociação, como vocês vão aprendendo a ensinar o coleguinha. Você vai cobrar por isso? Ah, o coleguinha não sabe fazer tal coisa. Aí, ensina ele. Fala, ó, mas eu quero três pontos da sua prova. Vai negociando. Então, educação financeira, outra coisa que eu acho que precisa ter direito, sabe? Isso tem que ser da base, sabe? Os direitos básicos e política. Como é que você cobre o seu vereador? Os caras não sabem, velho. Então, assim, eu acho que primeiro você tem que fazer essas bases. Outra coisa igual no Japão. Vocês me desculpem aí, a galera dos direitos humanos, o Silvio Almeida que me desculpe aí. Ah, mas trabalho infantil. Meu amigo, é o mínimo que você pode fazer, é pegar a molecada e pôr eles a arrumarem a escola. Para eles terem responsabilidade sobre aquilo. Ah, tem uma quadra aqui que está toda acabada. Beleza, faz um mutirão, põe a molecada a arrumar. Vamos pintar ali a quadra. Vamos pintar. Será que entregar um pincel para o menino e fazer o menino ficar fazendo isso com o pincel? Cara, ele vai ficar feliz demais. É violação dos direitos humanos, cara? Não é. Entendeu? Então, assim, lá no Japão tem isso. Então, assim, você pega a sequência, ó. Tal dia, na segunda-feira, a turma tal vai ser quem vai servir os outros alunos no lanche, vai ser quem vai varrer a escola, vai fazer tudo isso para ele começar a aprender o trabalho na coletividade. Então, você dá educação financeira. Você dá uma educação básica de direito. Você dá uma educação cívica onde ele sabe das responsabilidades. E aí você começa depois, a educação financeira é para a base da casa, empreendedorismo. O que o mercado pede? Então, um moleque que está aí no sexto ano, ele já tem que começar a ver, ó, o que é o marketing? O que é direito? O que é isso? Começar a estudar as profissões para ele saber mais ou menos o que ele quer da vida. Hoje o cara sai da faculdade sem saber o que vai fazer. Cara, mas tem hoje a engenheira, advogada aí trabalhando de Uber. Não que o Uber não seja uma profissão nobre. Mas não responde nada o treinamento que ele fez, né? Não chegaria isso, né? Caramba. Mas assim, não que não seja uma profissão nobre. É uma profissão nobre, mas é uma profissão que você não precisa fazer um direito para ser Uber. Ele perdeu seis anos de especialização. Não precisa investir. Ele investiu para isso. Então, o que acontece? Hoje o que você mais vê é um cara com formação que sai da faculdade e fala, e aí? Por exemplo, eu mesmo. Eu tive que encarar uma tocha. Eu saí da faculdade sem ninguém por dentro da área. Porque o que a pessoa espera? Que vai sair e alguém vai estender a mão, vai abrir as portas e vai falar, ó, senta aí. Vem trabalhar comigo no meu escritório. Mas e quando isso não acontece? O cara vai para Uber. Porque é só se cadastrar, ter um carro e começar a trabalhar. Tá fácil? Mas e o escritório? Montar um escritório? Começar a entender como que funciona. Porque você sai da faculdade geralmente e não sabe nem mover um processo. Você sabe disso? Você fez direito também? Você tem que bancar o aluguel. Você tem que fazer uma projeção de quanto tempo isso vai dar retorno. Então, assim, o empreendedor no Brasil hoje, ele é a exceção. Ele é o guerreiro. Ele devia ser a regra. Você entendeu? Então, a regra devia ser. Esse cara que gera emprego. Aí você pega aí um governo, um Estado, extremamente grande, que não deu as condições desse cara aprender na educação. Para chegar ali na frente, o Estado vai te desestimular seu empreendedor. E quem que vai pagar os impostos? Quem que vai bancar a estrutura de tudo isso? Entendeu? É esse o negócio. Então, assim, eu, sinceramente, eu perdi a fé na educação como ela vem sendo. Eu acho que falta principalmente boa vontade, sabe? Então, hoje as escolas estão muito preocupadas. Estão assoberbadas de conteúdo, igual eu te falei. Geografia, química, física, pá, 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 pá. Tinha que ser o básico do básico. Nada disso. Você vai decorar para a tabela periódica para quê, Tio Raul? É um cruzeiro, pô. Entendeu? Então, assim, estão assoberbados, os professores, os professores são exaustos. Sim. Estão exaustos os professores. Porque ele tem uma carga ali dentro da escola e ela tem uma sobrecarga e depois que ele sai ele continua fazendo plano de aula, meta, planejamento e tudo mais. Mas tem gente que fala que tem que aumentar o investimento, né? O problema é que está pouco dinheiro. Não é um investimento. Tem que investir mais. Nós investimos até muito mais do que outros países. É organização, é estruturação. Não é dinheiro. A falta na educação brasileira, no problema não é dinheiro. O problema da educação brasileira, porque o dinheiro, ele tem que servir para bancar a estrutura da escola, bancar o professor. Você vai precisar de dinheiro para mais o quê? Entendeu? Então, primeira coisa, é ter uma escola em que a comunidade faz parte da estruturação ali da escola. Então, por exemplo, hoje o dinheiro vai para a Universidade Federal. Eu sou contra isso. Totalmente contra a Universidade Federal. Quem que vai para lá? É o cara que estudou a vida inteira na escola particular. É o filhinho de pobre. É o riquinho que está lá, cara. Não é o pobre que está na universidade. É o que teve a melhor oportunidade de estudar já, né? É. Exato. E aí tem projeto para cobrar a mensalidade desse cara que pode pagar. Não pode. Não aceita. Então, não é dinheiro. Eu vejo que dinheiro, a gente investe até demais. É. Pegar o seguinte. Vamos pegar países que deram certo? Vamos para a Irlanda? Vamos aqui no Chile? Vamos ali? Por exemplo, tem o Sobral, no Ceará. Tem uma história de que deu certo. E o investimento desse não é muito mais alto que o resto do país? Tem dedo do Ciro Gomes, esses negócios de Sobral? Tem mesmo? Isso é real? É real. Depois você pega o projeto nacional, o livro do Ciro Gomes, aí ele cita, né? E quem estiver assistindo agora pode entrar no Google e perguntar, ó, qual o maior índice de educação do Brasil? Ceará, Sobral. Eu já ouvi falar que era por conta da Grandene que estava lá, que acabou investindo em algumas paradas lá de funcionário e tudo. Empresa muito grande, investiu em educação online e ganha esse resultado. Aí entra a articulação do gestor da época. Porque o mau gestor faz a empresa correr. Sim. Entendeu? Então o cara traz... É por aí que eu falo, que eu sou um liberal hoje. A iniciativa privada, o investimento, a estruturação. Hoje, como é que você faz uma sociedade crescer? Tendo mais recursos. Como é que ela tem mais recursos? Com mais investimento na iniciativa privada. A iniciativa privada gera receita. Você pode chegar em qualquer escola da Zona Sul e você vai ver que a escola lá é top. Não é? Mas por quê? Porque a galera que tem dinheiro está ali. Então o Estado quer investir ali para agradar aquela galera, aquela galera que tem mais influência. Então, quando tem mais dinheiro para toda a população, toda a população ganha com isso. Então, quando tem mais dinheiro para a população, toda a população ganha com isso.